E aí, será que vale a pena mesmo vir para o Costa Favolosa e passar uma semana? Vamos descobrir? Iniciamos realizando o procedimento de check-in, onde entregamos as malas maiores e recebemos o cartão Costa. Depois, passamos pela imigração e antes de embarcarmos, temos que entregar os nossos documentos e aí sim estamos liberados para subir a bordo. Depois, a nossa cabine foi liberada e encontramos as malas na porta e este será o nosso quarto por uma semana para quatro pessoas. Ele não possui sacada, mas uma boa estrutura, um bom banheiro. Logo em seguida, realizamos o treinamento obrigatório de emergência, indo até o ponto de encontro. E finalmente estamos liberados para aproveitar o cruzeiro. Chegamos ao final de tarde apreciando essa bela vista aqui do Lido de Pôrpura, na polpa do Deck 9, que possui uma piscina, duas jacuzzis e um bar. Sendo esse um espaço somente para adultos. E aqui vai uma dica super importante. As jacuzzis e cadeiras são bem disputadas, então é bom você chegar cedo. Seguimos em direção à proa mais à frente e chegamos ao Lido Belvedere com este grande tobogã, que vai do Deck 14 até o Deck 11. Esse espaço também conta com várias cadeiras para você relaxar e uma piscina com coletes para as crianças pequenas poderem nadar em segurança. E também essa jacuzzi, um pouco maior que as outras. E depois subimos mais um pouco no parque aquático e área infantil que conta com brinquedos e piscina. Aqui os papais e mamães podem descansar enquanto a criançada se diverte um montão. E ao redor dessa área, também no Deck 12, nós temos a pista de corrida e também uma quadra poliesportiva. Já o centro do Deck 11, podemos ver o Lido de Ondina. Esse espaço fica no centro do Deck 9 e conta com essa área que ocorrem algumas danças, as apresentações, também tem duas jacuzzi sempre bem disputadas e a piscina principal, que na nossa experiência essa foi a mais gelada de todas. Isso porque as piscinas são abastecidas com água do oceano. Aqui do lado temos o The South Beach Street Food, que sempre tem opções rápidas de lanche. E já do outro lado temos aqui o Bar de Londina, para você pedir o seu drink favorito. Por aqui também temos acesso ao restaurante e buffet cá de ouro, que serve café da manhã, almoço, café da tarde e até jantar, se você não quiser jantar no seu restaurante à la carte. Agora atenção, dependendo do horário, existem filas um pouco maiores. A dica é andar em volta do restaurante, que conta com vários bufês, até encontrar uma fila menor. Outra dica é que nos dias que o navio atraca, o almoço fica disponível até umas 5 horas da tarde. E não tem café, mas o almoço nesses dias é mais caprichado. E depois do teatro também é servido um buffet de frutas aqui. E antes de mostrar os restaurantes à la carte, vamos subir um pouco e mostrar a Academia, que fica na proa do Deck 11, e possui uma ótima estrutura para você se manter em forma, inclusive com uma bela vista para o oceano. Ao lado, temos o Solemio, que é esse espaço com vários cursos relacionados à saúde, spa, salão de beleza e essa grande área de descanso. Subindo para o Deck 12, encontramos o Sunset Lounge, que conta com esta área para você relaxar, e mais à frente chegamos ao bar do Sunset Lounge, que abre sempre no final de tarde, com música muito animada e ótimos drinks. E hoje temos a oportunidade de conhecer o restaurante Arquipélago, com uma culinária diferenciada, assinada por três chefes. E aqui fomos recebidos e informados que o restaurante Arquipélago no Costa Favolosa oferece uma experiência gastronômica única. Os passageiros escolhem um chefe renomado para desfrutar de um menu exclusivo com quatro pratos e uma sobremesa, adaptado ao itinerário do navio. Agora viemos aqui no Sushi no Costa. Se você gosta de sushi, aqui é o lugar específico para isso. Você vai encontrar nigiri, maki, sashimi, feitos com habilidosos chefes. O restaurante conta com opções de almoço, jantar e para levar. E hoje também uma oportunidade de conhecer o restaurante Tempaniyaki, que tem apresentações muito interessantes com os chefes. E aqui no Tempaniyaki, a comida oriental preparada, seguindo as tradições japonesas, é, além de saborosa, muito divertida. E chegou a hora de jantar aqui no restaurante Duca de Orleans. O restaurante muda o seu cardápio todas as noites e sempre tem opções de entrada, primeiro prato, segundo prato, sobremesa, além de pratos clássicos do restaurante e menu kids para as crianças. A dica aqui é que o Duca de Orleans fica mais na polpa e balança mais do que o Duca de Borgonha, que fica mais no centro do navio. Por esse motivo, trocamos de lugar no segundo dia. Os restaurantes e cardápios são iguais e ambos têm entradas pelos decks 3 e 4. E algumas noites têm apresentações e uma dança muito divertida aqui nos restaurantes. Após o jantar, viemos aqui no deck 5 provar o gelato da gelateria amarilho. Aliás, muito bom e aprovado, hein? Seguimos ao lado, na sala de jogos arcade, disponível para todas as idades. Aqui, a diversão é paga à parte. E aqui também tem o cassino dourado, que só funciona quando o cruzeiro está em alto mar. Mais ao fundo, temos o piano bar camelote, uma maneira saborosa de começar a noite com um bom vinho e ao som do piano. E aqui na parte traseira do quinto andar, nós temos o Salone Muliere. Para quem adora dançar e ficar acordado até tarde, a discoteca é o último compromisso do dia, pois o som aqui vai até de madrugada. E aqui na Disco, além da festa, também acontecem outras coisas. Então é bom ficar ligado na programação do Odi a Bordo, que é entregue todos os dias na sua cabine e também está disponível no aplicativo Costa Cruzeiros. Aliás, esse aplicativo é indispensável, pois tem várias informações, dicas, o seu consumo, pacote de internet, bate-papo offline e muito mais. Outra dica para quem tem crianças é a recriação Skok Club, que é gratuita e funciona das 9 horas da manhã até a meia-noite. E às vezes a criançada vem aqui para esse espaço disco se divertir, com bolha de sabão, com o Skok e até apresentações muito divertidas. Nesse deck 4, perto da pista de dança, aqui encontramos a Capela do Costa Favolosa, que proporciona um refúgio sereno e de reflexão espiritual durante a sua viagem aqui no cruzeiro. Voltamos para o deck 5, passando pela Gelateria Amarillo e mais ao centro chegamos ao Grand Bar Palatino, um lugar para apreciar uma música tranquila, se divertir com alguns jogos em grupos e tomar um bom drink. É também aqui do lado desse bar que são comprados os pacotes de bebida. E aqui do lado nós temos esse espaço onde você pode carregar o seu cartão Costa com dinheiro em espécie ou associar um cartão de crédito para descontar automaticamente. É no quinto andar também que você encontra inúmeras lojas para adquirir uma coisinha a mais que você gostou por aqui. E é aqui também que você vai adquirir a sua foto. E chegando aqui no terceiro andar é onde nós temos a recepção, para tirar suas dúvidas, para pedir algum remédio, alguma coisa que você precisar. E aqui no terceiro andar nós temos o Atrio del Diamante, um lugar mais central que tem várias apresentações muito bacanas, como essa da noite de despedida dos nossos queridos irmãos. E entre as atrações do Costa Favolosa tivemos a noite do fone de ouvido com três opções de DJ. Também muito impressionantes são as apresentações espetaculares todas as noites aqui no teatro, que ocorrem em duas sessões, com musicais, acrobatas, comédia. E ele pode ser acessado pelos decks 3, 4 e 5. E hoje é a final do The Voice of the Seas, aqui no Costa Favolosa. E se você chega aproximadamente uma meia hora antes, você também pode aproveitar e votar no seu candidato favorito. Com uma salva de palmas para a canção, Ana Júlia! E a persona é... E quase na reta final, paramos aqui no Porto de Santos. E aproximadamente os 50% dos passageiros embarcam e desembarcam por aqui. E outra dúvida é com relação às roupas. Então, pelo menos, você deve trazer um jogo de roupas brancas, florais, anos 80, roupas coloridas. Olha, a mala tem que ser bem grande. E olha, se você considerar somente o tamanho das piscinas ou a quantidade de jacuzzi, certamente não vai valer a pena o Costa. Mas o que vale a pena é o conjunto que todo o Costa Favolosa entrega. Com as apresentações noturnas, alimentação e todas as paradas. Seja no Uruguai, em Buenos Aires ou para onde o seu destino, o seu trajeto te levar.